Feito pessoal, então já acabamos de fazer então aqui, deixa eu botar aqui então com parâmetros Agora a gente já fez aqui no Pascal, vamos lá para o meu Java Aliás, é, vamos abrir que não está aberto aqui Então vamos lá, abrindo o Java aqui E vamos abrir o nosso último que a gente tinha feito Não lembro, foi essa madrugada, deixa eu ver, pegamos aqui Vamos ordenar aqui, então, por nome aqui Operações subalgoritmos, perfeito, está aqui ele Então agora a gente vai salvar como Então, operações subalgoritmo com parâmetros Subalgoritmos com parâmetros Muito bem, então aqui vamos dar o nome de Subalgoritmos com parâmetros Muito bem, está aqui Então olha só pessoal, o que nós vamos fazer? A mesma coisa que a gente fez lá Então essa minha variável, agora nesse momento Ela, aliás, esses meus métodos Continuarão sendo voids, porque elas não vão retornar nada Simplesmente irão executar alguma coisa Então o que eu quero que ela faça? Esse meu cálculos, então O que nós temos aqui? Meu cálculos, agora já esqueci Cálculos é pn1 e pn2 Certo? Então pessoal, no Java É diferente do Pascal Veja que aqui no Pascal Vocês colocaram, então, aqui Pn1 e pn2 do tipo tal Certo? Então aqui no Java Cada parâmetro tu informa o tipo Então, float Veja que é no começo também É bem diferente do Java Então, float pn1 e float pn2 Então, uma característica do Java Bem diferente da do Pascal Mas vamos lá Então, aqui Então, aqui eu vou passar o pn1 Certo? Aqui eu vou passar o pn2 Aqui eu vou passar o pn1 Aqui eu vou passar o pn2 pn1 pn2 pn1 E o pn2 Muito bem Aqui, quando eu chamar ele aqui em cima Então, eu vou passar as minhas duas variáveis Então, que são o número 1 e o número 2 Ou seja, execute o cálculos Passando por o parâmetro número 1 e número 2 Que é o que eu gravei aqui Quando eu digitei, então, o valor do número 1 e do número 2 Então, a mesma coisa aqui No meu imprimir Então, vamos passar o mult, o div, o sub e o som Ok? Então, vou receber por parâmetro esses quatro aqui Então, aqui em vez A soma é som Ou seja, é o parâmetro A divisão é div A multiplicação é mult, o t mudo E a subtração é sub Certo? Beleza, está aqui Agora, claro que quando eu chamar o imprimir Eu preciso passar isso e ir por parâmetro sinal Não vai adiantar Eu vou passar primeiro Eu vou passar o multi Então, qual que é o multi? É o multiplicação Então, é o multiplicação 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 Está certo? Multiplicação Depois, então, eu vou passar o divisão Depois, então, eu vou passar o subtração E depois, eu vou passar o soma Muito bem Estou aqui Opa! Deu alguns erros aqui Vamos lá aqui Vamos aqui Mais aqui Vejam que aqui está dizendo bem claro Identificador esperado Está esperando uma identificação O que é esses mults aqui? Então, é um float Certo? Multi Um float Div Um float Opa! Float sub E um float som Tá ok? Vamos compilar agora Agora, beleza Passou direto aqui Sem problema nenhum Certo? Então, vamos rodar isso aqui Digito o número 1 Então, 8 Número 2 4 A soma deu 10 8 mais 2 10 Divisão deu 4 Multiplicação deu 16 Subtração deu 6 Ou seja, pessoal Isso aqui agora no Java também Já está funcionando 100% Certo? Vejam que não retorna nada Tanto é que eu tenho o void No Java Sempre que tiver o void Significa que ele não vai retornar Simplesmente irá executar alguma coisa Então, com passagem de parâmetros Então, aqui De repente o correto Seria a gente deixar ainda procedimento É o que a gente vai fazer Vamos deixar procedimento Para vocês não se confundirem Tá? Então, procedimento Valeu Para que no começo Vocês pudessem Então Diferenciar um de outro Tá? Mas na verdade Ele só é função Então Quando Ele Retorna Alguma coisa Tá ok? Quando não retorna Nada Ele é simplesmente Um procedimento Tá ok? Ok Aqui no Java Então A única forma de se identificar É tendo o void Ou não tendo o void Então Tendo o void Então Ele só executa Então Ele não retorna Nada Tá beleza? Então Valeu pessoal Um abraço Até a próxima aula Tchau